Foi enterrado o corpo da menina que morreu depois do rompimento de uma adutora no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, uma obra de terraplanagem de um terreno provocou o vazamento. E um novo rompimento de tubulação assustou os moradores de outra região da cidade. Uma retroescavadeira provocou o vazamento. Desta vez, a adutora estava no caminho das obras de uma via expressa, construída pela Prefeitura do Rio. A água inundou uma avenida na zona norte da cidade. A poucos quilômetros dali, um flagrante do precário sistema de tubulação, ferrugem, vazamento e ligação clandestina. Mas nada parecido com o rompimento da adutora da empresa de abastecimento do Rio. O acidente de ontem na zona oeste da cidade provocou a morte de uma menina de três anos e deixou pelo menos 16 pessoas feridas. Isabela dos Santos foi enterrada hoje de manhã. A defesa civil identificou que pelo menos 37 casas foram danificadas com a enxurrada. 11 já começaram a ser demolidas. A polícia descobriu que o rompimento da adutora foi provocado por uma obra de terraplanagem aqui no terreno. Feita a pedido da fábrica de Guaraná, os diretores da empresa serão indiciados por lesões corporais e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A polícia vai investigar ainda se a empresa tinha autorização e um estudo de impacto ambiental para realizar a terraplanagem. A hipótese mais provável seria a execução dessa obra de uma maneira não correta, o que causou ou por negligência ou por imprudência o rompimento da adutora. E aí